Quando o botão fica verde, eu vou abrir ele, vou apertar. Davi evidencia indícios de não desejar mais permanecer no BBB24. Nos últimos dias, o concorrente apresentou sintomas de debilitação da saúde, tendo passado por mal-estar e recebido assistência médica do programa. Além disso, a relação com os demais participantes da casa, que o ignoram ou falam negativamente às suas costas, resultou em um abalo emocional significativo. Ao despertar neste domingo, Davi procurou Isabelle para desabafar e assegurou que desistirá do programa assim que o botão situado na sala ficar verde. Na tentativa de tranquilizá-lo, Isabelle afirmou que em alguns dias ela também sente o mesmo que o colega, referindo-se ao julgamento e aos olhares, relembrando-o de que ele estava no programa por sua família. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.